Música Oi meninas e meninas, tudo bom com vocês? Vocês estão na selva? Não, gente, a minha voz como é que tá grossa Gente, eu estou no meu quintal, vocês acreditam? Olha isso Então gente, é só pra mostrar essa paisagem mesmo Vamos entrar que eu vou fazer o vídeo lá dentro mesmo Música Então meninas, eu já entrei Deixa eu falar pra vocês Bom meninas, o vídeo de hoje é Eu vou fazer uma make O vídeo de hoje é make Bem patricinha Que no caso é uma maquiagem toda rosinha Batom rosa, sombra rosa e blush Bom gente, só que a novidade desse vídeo É que eu vou fazer com blush A sombra eu vou fazer com blush Então assim, a única sombra que eu vou usar mesmo Vai ser só a bem clarinha e vocês vão ver aí É só acompanhar, tá bom? Então meninas, eu já preparei a pele Já passei, já fiz a limpeza, já passei o prime Já passei a base, fiz a sobrancelha pra andar mais rápido um pouco Então gente, eu vou começar pela sombra Ah gente, antes de eu começar Eu quero estar mandando um beijo pra Edma Edma, gente Ela me pediu pra mandar um beijo pra ela Ela mora em Águas Vermelhas, é uma amiga minha E ela pediu pelo Facebook Então, um beijo Edma pra você Então meninas, esse vai ser os blush que eu vou usar Bom, o que eu vou usar agora Vai ser este daqui Que é o mais clarinho Este daqui, ó Ele é o mais clarinho Eu vou estar passando E vocês vão dando uma olhada Vou pegar o espelho aqui, viu gente Passar ele bem mais altinho aqui em cima E pode ir descendo E eu vou passar aqui tudo Passar esfumando, viu gente Prontinho Bom gente, agora eu vou passar nesse olho Eu não vou filmar passando no outro Pra não ficar tão longo o vídeo, tá bom? E voltando meninas Agora eu vou estar pegando a cor mais escura Que é esta daqui Tá? Eu usei esta Que foi a mais clara No côncavo todo Agora eu vou estar usando esta daqui Que é a mais escurinha Bom Essa mais escurinha, gente Eu vou estar passando É o mesmo pincel que eu vou estar usando Eu vou estar passando ela aqui No meu côncavo Descendo um pouquinho Descendo um pouquinho aqui Gente, não esqueça de esfumar Tem que esfumar bem Tem que esfumar muito bem E agora eu vou fazer no outro olho E volto Bom meninas Agora trocando de pincel Eu vou estar usando este daqui E eu vou estar usando agora Uma cor mais Mais cintilante É um rosa Porém não vai ser mais da palitinha do blush Eu vou estar usando este rosa aqui Este rosa Não sei se dá pra ver direitinho Mas ele é bem clarinho Tá E eu vou estar usando ele Minutinho Voltando meninas Então vamos lá Bom Esta cor aqui Meninas Eu vou estar passando Bem aqui assim Só na pálpebra Então vou subir Tá Tchau Tchau É uma make bem delicadinha, né, gente? Bom, agora eu vou passar no outro olho e já volto. Bom, meninas, voltando agora, eu já fiz no outro olho. Agora eu vou estar usando o mesmo blush, o mais escurinho que eu tinha usado naquela hora, pra poder estar esfumando tudo. Bom, meninas, aqui ficou, eu passei pouco, eu vou puxar mais um pouquinho aqui, ó. Mais pra cá. Espero que esteja dando pra vocês verem. Bom, meninas, continuando, o celular tinha dado memória cheia. Agora eu vou estar continuando esfumando, com a cor mais escurinha que eu falei pra vocês. Bom, meninas, continuando aqui, eu vou estar esfumando agora. Continuar esfumando, né? E aí Vou pegar mais um pouquinho também do mesmo que eu tinha usado. E vou dar uma puxadinha nesse daqui também. Nos dois, né, meninas? Bom, meninas, a sombra é isso aí. Bom, agora eu vou fazer o delineado. Bom, gente, essa paleta, esse blush é da Luizance e a sombra que eu usei também. Ai, meu pai, a bolsinha errada. Bom, meninas, eu vou estar usando esses dois delineadores. Bom, esse aqui é o da Avon. Esse aqui eu vou usar simplesmente para marcar onde vai ser o gatinho. Nossa, meu espelho tá todo quebrado. Tá vendo, meninas? Como eu marquei, simplesmente só vou marcar com esse daqui, porque ele tá bem pouquinho, tipo, não vai dar... Para fazer o delineado todo com ele. Então, eu vou marcar o outro olho e já volto. Bom, meninas, a minha princesinha acordou. Então, gente, eu não fiz o delineado aqui na frente da câmera, porque, linda, você vai balançar a câmera. Oh, meu pai. Então, gente, eu não fiz o delineado aqui na frente da câmera, porque o meu espelho está quebrado. Está uma coisa de louco. Ai, meu pai, eu tô precisando de um. Mas, tudo bem. Então, eu fiz o delineado no outro espelho, por isso que eu não filmei, porque não tem como colocar lá, pra gravar lá. Então, gente, agora eu vou estar usando este rímel aqui, que é da Marque, que, tipo, eu tô gostando muito dele. Ele não é a prova d'água, sabe? Mas ele é muito bom. Gente, olha o meu espelho atrás, como que tá. Olha a frente dele, gente. Está uma coisa de louco. Eu já sujei ele aqui todo também. Nina. Olha a bagunça. Nina. Nina. Então, gente, eu vou estar passando agora o rímel. Ó, gente. Eu esqueci os meus cílios na casa da minha mãe. Então, vai ter que ficar sem os cílios mesmo. Ai, meu Deus. Peraí, gente. Desculpa aí, gente. Minha filha tá comendo uma bolacha aqui. Não consigo tirar do pacote. Gente, já dá bem uma diferença, né? Bom, gente. Eu vou passando o outro olho e já volto. Então, meninas, voltando. Enquanto o rímel de cima aqui vai secando, eu vou estar passando aqui, gente. Gente, é os meus cílios. Um lápis marrom. É um marrom, gente. Bem clarinho mesmo. Não, e olha o tamanho do lápis. Tá uma coisa de... De louco. Enquanto isso ainda tá só bagunçando. Vou estar passando o outro olho também e já volto. Então, meninas, agora eu vou... Eu já passei nos dois. Agora eu vou estar pegando essa paleta aqui, que é da Playboy. Nina, você está batendo na câmera. Ai, gente. Desculpa, tá? Eu vou estar usando uma corzinha marrom só pra estar dando uma esfumada aqui embaixo. Por cima do lápis. É uma corzinha marrom também. Só pra dar uma esfumada pra não ficar aquele lápis marcado. E esse pincelzinho, gente, é o que vem na sombra mesmo, viu? É isso aí. É isso aí, meninas. Agora eu vou... Passar mais rímel. Mais rímel nos cílios. Vou passar no de baixo também. E já volto pra mostrar pra vocês o restante da make. Bom, meninas. Deixa eu continuar com o vídeo logo. Antes que o vizinho liga o som e atrapalha, né, gente? Eu até vou explicar isso pra vocês depois. Mas agora eu vou falar pra vocês. Olha só. O que é que a minha filha fez ali. Mas... Tá valendo isso aqui. Tia, vou tirar daqui a pouco. Bom, gente. Agora eu vou tá passando o blush. Mas primeiro eu vou limpar isso aqui, né? Porque... Isso não faz parte. Não faz parte da make. Da make de hoje. Gente do céu, mas... Eu sempre guardo as coisas e não sei onde eu coloco. É um absurdo. É um badala. Minha filha, gente. Tá quebrando meia a maquiagem. Todas que eu tô ficando passada. Então deixa eu limpar isso aqui, né? Porque isso aqui não é pra tá aqui. Mas não é mesmo pra tá aí. Bom, é isso aí, gente. Acho que limpou, né? Bom, meninas. Agora vamos pro blush. Eu vou estar usando... Este rosa aqui, gente, ó. Vou estar usando esse. E... É isso aí. É isso aí, gente. Eu tenho que comprar uma paleta pra mim... De contorno, gente. Pelo amor de Deus. Né? Porque só assim não tem como. Senta, meu bem, aí. Senta aí. Por favor. Vou terminar de passar o blush e já vou. Voltando, meninas. Queridinha, viu? Tá. Você viu, gente? A carinha dela aparecendo aqui. Então, gente. Eu vou estar usando este batom aqui. Ele é da Avon. Pra poder estar terminando esta make. E aí, mamãe. Bom, meninas. Eu vou terminar de passar e já volto. Então, meninas. Voltando. Olha a sombra da minha filha aqui. Então, meninas. Voltando. Esta é a make. Bom, gente. Sobre gravar vídeos. O que eu quero falar pra vocês, meninas. É o seguinte. Porque todo mundo sabe que eu mudei, né? De casa. Mãe. Calma, meu bem. Calma, mamãe. Tá terminando já. Bom, como todo mundo sabe, eu mudei de casa. E é o seguinte. Nós temos um vizinho aqui que ele é bem abençoado. Liga o som. E o som tipo parece que é dentro da minha casa. E eu tô tendo muita, muita dificuldade pra gravar vídeos por conta disso. Às vezes eu tô gravando e eu tenho que parar de gravar por causa do som. Mas é isso aí, meninas. Eu vou continuar gravando vídeos. E você que tá assistindo esse vídeo, que não se inscreveu no canal, se inscreva. Que vai tá me ajudando muito, 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 muito. E é isso aí, gente. Essa é a make rosinha que eu, tipo, gosto bastante também de usar. E um beijo pra vocês que já estão me seguindo. Muito, muito obrigada, meninas. E é isso aí. Não esquece de deixar seu like. Que vai me ajudar bastante. E um beijo. E fica aí com Deus. Tchau, tchau. E já vai começar a melodia já.